O último vídeo do ano... Eita, que ansiedade! No último dia 20 de dezembro, o Instagram fez algumas mudanças nos termos de uso do aplicativo e aí gerou uma grande polêmica na internet a respeito do uso da câmera do seu aparelho. Supostamente, o Instagram teria autorização a partir de agora de conseguir fotografar, registrar o seu rosto todas as vezes que você vê um anúncio na rede social para capturar as suas impressões. Será que isso é verdade? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa polêmica já está rolando aí há alguns dias na internet a respeito de como o Instagram tem autorização para mexer, para usar a câmera do seu aparelho, mesmo nos momentos em que você nem percebe. Dia 20 de dezembro, o Instagram anunciou uma nova mudança nos termos de uso que, segundo eles, são apenas para deixar mais claro, mais facilmente entendíveis esses termos de uso do aplicativo. Porém, não demorou para alguém conseguir encontrar algum texto de duplicidade de sentido ali no meio do texto, do termo de uso, e colocar na internet como se fosse um problema. Aparentemente, o Instagram teria alterado os termos de uso colocando autorização. Quando você cria uma conta, quando você usa o aplicativo, você autoriza que o Instagram registre o seu rosto coletando impressões enquanto você vê anúncios. Então, basicamente, você está lá escrolando um feed, de repente aparece um anúncio, o Instagram tira uma foto rápida, registra o seu rosto para saber a sua impressão, se você gostou, se você sorriu, se você reagiu de alguma forma àquele anúncio, e ele poder determinar se te envia mais ou menos anúncios como aquele. Essa polêmica se espalhou muito rápido pela internet, muita gente começou a desinstalar o aplicativo, até a Madonna fez um post falando coisas horríveis a respeito do Instagram e do que ele poderia fazer com os dados que ele captura do seu celular. O fato é que isso tomou uma proporção tão grande que o próprio Instagram teve que vir se explicar a respeito disso. Em um tweet oficial na conta do Instagram, eles disseram que, aparentemente, os novos termos de uso estavam causando um pouquinho de confusão. Algumas pessoas estavam falando que eles agora têm autorização para espionar as pessoas, o que não é verdade. Nós apenas mudamos alguma parte dos nossos termos de uso para que eles fiquem mais facilmente entendíveis e a nossa comunidade continue informada. O pessoal estava tão preocupado que termos como Instagram espionagem, como Instagram usa a câmera frontal, como proibir o Instagram de usar a câmera, tiveram um pico de acesso muito alto no Google. Resolvi fazer esse vídeo porque eu deixei uma enquete lá no Instagram e muitos de vocês votaram que não acreditam que isso seja possível, mas ainda teve uma parcela considerável de pessoas que votou que acreditam sim que isso pode acontecer. Eu vou te passar exatamente o que tem nos termos de uso do Instagram atualizados do dia 20 de dezembro para cá. O Instagram deixa bem claro que pode sim usar a câmera do seu aparelho, mas apenas para publicação, para gerar conteúdo, produzir conteúdo. Quando você posta fotos no feed ou quando você grava stories. Os termos de uso do Instagram são bem parecidos com os do Facebook, então ele também tem autorização para conseguir reconhecer o seu rosto. É dessa forma que o Facebook, por exemplo, sempre consegue reconhecer as pessoas que estão em uma foto e marcar essas pessoas para você. Não existe em nenhum lugar dos termos de uso do Instagram atualizados ou não, não existe nenhum lugar em que permita o uso da câmera para esse tipo de coisa, como capturar impressões durante a exibição de anúncios. Foi só uma fake news muito, muito bem elaborada e como todo mundo tem uma certa desconfiança de como a rede social utiliza os dados que a gente fornece a ela, acaba se espalhando tudo isso de forma muito rápida. Antes de você ficar preocupado se o Instagram captura fotos do seu rosto, captura impressões de quando você vê anúncios, para para pensar a quantidade de dados que você já fornece voluntariamente à rede social. Você provavelmente já deu a sua data de nascimento, você provavelmente já deu meios de contato como e-mail e telefones profissionais ou não, você já publicou fotos com outras pessoas em locais que você frequenta, você já marcou cidades, locais que você anda, você já publicou fotos com amigos, com familiares, você provavelmente se grava stories em vídeo no Instagram, já perdeu controle de tudo que você já entregou para a rede social nos vídeos que você faz nos stories. Então, sinceramente, tirar uma foto sua enquanto você vê o anúncio não seria a pior das informações que você poderia fornecer. Claro, se isso fosse verdade, o que não é. E mesmo se isso fosse verdade, o Instagram nem precisaria tirar uma foto do seu rosto para saber como você reage a um anúncio que você recebe na rede social. O algoritmo já se aprimorou muito nisso, inclusive o Instagram já até cortou esse termo algoritmo, ele chamou de inteligência artificial. Ele já se aprimorou tanto que ele consegue determinar o seu comportamento através da forma como você rola o feed, quanto tempo você passa nos posts, com quem você interage, o que você comenta, tudo isso é analisado. Uma foto do seu rosto enquanto você ganha o anúncio não é nada. Você, por si só, já fornece todos os dados que o Instagram precisa para analisar o seu comportamento. Eu espero que você tenha ficado relaxado sobre essa fake news que saiu essa semana a respeito dos termos de uso, do uso da câmera do Instagram. Se você gostou desse vídeo, se ele foi informativo, se ele foi útil para você, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar a gerir melhor a sua rede social, a conquistar a sua comunidade de seguidores na internet, a produzir conteúdo e a crescer a sua audiência. Deixa o like aqui nesse vídeo e compartilha esse vídeo aí num grupo do WhatsApp com os seus amigos que também estavam falando sobre isso essa semana. O Instagram está espionando todo mundo. Manda esse vídeo aqui para desmentir essa fake news que está por aí. Esse é o último vídeo do ano de 2020. Eu só quero agradecer por esse ano incrível que a gente teve aqui no YouTube. O canal cresceu muito. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo e a gente se vê logo, logo no início de 2021. Eu espero que você tenha um feliz ano novo, você e sua família. A gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho